Bem-vindos à Pizzaria da Mocidade da Igreja Batista da Alagoia, numa noite maravilhosa de pessoas lindas e muito especiais. Agora, especial mesmo é a pessoa que fez o que todo mundo aqui saísse da sua casa no seu dia-a-dia para estar aqui. Tem uma pessoa muito linda que está fazendo aniversário hoje. Você deve conhecer. Se não conhece pessoalmente, já ouviu falar da Esenete. Ela que tem assessores da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono, né? Ela que tem e cuidado muito linda na Estância, paraíso, que cuida do Moriá, enfim. Esenete, sabe o que é? Não sabe ainda? Ah, já sabe? É essa aí mesmo. Essa aqui é a pastora Esenete, minha mãezona que Deus me deu. Pois é, Esenete está fazendo aniversário. Olha aqui, ó, o bolinho está aqui. Será que está entregando a idade? Ué? Ah, velhinha, rapaz. Uma frota? Você não quer entregar a idade da corona, não, rapaz. Hã? Tô brincando, sabe? Da corona. Vamos saber aqui dos amigos. Grande parte de intercessores. Pessoas que têm aprendido muito com a Esenete. Eu sou uma dessas pessoas, com certeza. A minha vida foi transformada depois que essa mulher passou pela minha vida. É isso que eu quero. Que com a decisão da minha vida em relação às outras pessoas, você passar pela vida de alguém, transformar a vida delas. É isso que a Esenete tem feito. É a vida de muitas pessoas. é a vida de muitas pessoas. Fala, lindão. Fala, meu querido. E aí? Se pudesse traduzir Esenete em outro nome, outra palavra, seria o que? Amor. Se pudesse traduzir o nome Esenete em outra palavra. Maravilhosa. Ô, Barão, o seu nome é até no rádio, não, Barão? Chamei o dia inteiro. Oi, Barão. Tudo bem? Foi demais, graças a Deus. Se pudesse traduzir Esenete em outras palavras, qual que você lembra? O seu ponto de vista, que conhece a André de Picotinho? O milagre de Deus aqui na Terra. Porque a própria história dela e a dedicação da Esenete, né, e o que mais, assim, me chama atenção. É diante de tudo, de oportunidades, de propostas que ela teve. Em nenhum momento ela abriu mão do chamado de Deus pra vida dela, por causa de dinheiro, por causa de fama, de conhecimento mais elevado, ela quis permanecer na posição em que Deus tinha pra ela. E ela terminou de adotar com as pessoas, ela me adotou, tive essa honra, e ela botou o pitbull pra me cuidar de mim aqui, ó. Então, os capetas que ficam acima de mim, ó, jocam o pitbull aqui, ó. Não, nós vamos passar por cima dessas capetas. Olha só, eu tô perdendo os quilinhos, não. Inclusive, se você continuar emagrecendo assim, vai ficar parecendo comigo em qualquer hora. Que maravilha. E aí, patroa, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, bom, aqui é o exemplo de pessoas que são tocadas direta e indiretamente por a Vendezanete. Porque nós entrevistamos muitas pessoas que trabalham com ela e que são pessoas que foram trabalhadas por pessoas que estão junto com a Zanete. Vocês fizeram moriar e agora estão fazendo escolhidos, não é isso? Nós fomos direto para os escolhidos. Direto para os escolhidos. Direto para o TI, ter enfermariados, não. E, na verdade, vocês estão no processo lá, vieram só para essa noite e vão voltar para lá. Exatamente, nós estamos lá, é uma diversidade da Zanete, nós iremos aqui para honrá-la e estamos voltando em seguida. Cara, e como é que tem sido esses dias na estância? Porque lá é um reflexo do investimento que a Zanete tem tido na vida dela, elas são as pessoas. O que tem representado os escolhidos, as tantas aparentes na vida de vocês? Cara, eu preciso que as unhas que as pessoas estão vendo com uma frase. Quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo. É o momento mais precioso, nós vamos ver nossa vida assim, como casal, como cristãos. Tempo maravilhoso de Deus. Você acha que ele vai ser um marido melhor depois da Estância? Ah, com certeza, eu também uma escolha melhor. Já saiu no look, meu filho. Já ganhou porque eu sou o que mais bonito, agora é um gírio desse jeito. A mesma mulher para frente dos escolhidos. Ela botou tão abençoada. Só não, só não, só não, só não, só não. Só, graças a Deus. Vocês vão saber disso não, esqueçam a manastra. Eu vou saber disso não, esqueçam a manastra. Eu vou saber disso não, separam a manastra. Eu vou saber disso não, não. Eu vou saber disso não, blob. Vai, esqueçam a manastra. Vai, esqueça que euicinho, cadê o marido melhor? E aí, vou deixar ele chegar. Mostra, galera, mostra, galera, mostra tudo que vai. E aí, e aí, e aí. Agora, pra falar na apresentação, o ministério Samuel, pra quem não sabe, a Zé Neste também tem trabalho muito com crianças. Adotou essa criançada toda, rapaz. Estou no meu Neste, é muito lógico, a mãe sonha, né? Tem filme, Mario, esse negócio? Eu quero te agradecer por tudo que você fez por mim e por ter me ajudado. Eu quero te agradecer todas as barreiras da minha vida e se eu fosse te agradecer com palavras, eu não teria palavras pra te agradecer. Eu só vou fazer mais uma letra aqui, minha filha, eu tô passando a Zé Neste. É! A filha de barra! A filha da sua, não vai fazer mais uma letra! Pera! Pera! Gente, eu quero bater aqui agora. O senhor vai Republican! Quando a minha filha da mulher do seu brilho tá emocionado aqui, que a mão tá aqui no meu Neste. Mas, gente, pide seu amor. A partir de hoje é só filhado. Só vou fechar a tampa aí do negócio. Tá vendo? Beleza, homenagem para aqui, homenagem da Li, presente aqui, palavras da Li, vinte, você não pega nada. Ô, Bihão, isso aqui é bom não? Só puxa soco na mão aí. Aqui, olha, vai! Pou lindo! Esse aqui é filho mesmo. Seu filho é dele. Qual é o ideia dela, né? Como é que é de vida? Você não tem ciúmes não? Nenhum, caramba, está brincando? Nenhum. Você sabe que esse é o único é verdadeiro mesmo, né? Não, né? Você tem mais irmão? Tem. Tem Ana Beatriz. Você tem esse outro? Mais ou menos? Tem muito, já vem que tem. Você não tem não? Tem um, cara. Porque eu sei que é o chamado de Deus na vida dela. Então, Deus escolheu essa família pra ser como Abraão e Sari, entendeu? Pra realmente estar trazendo a nação pros braços de Deus. É manter esse chamado de restauração de vidas. Então, se não tem chuva, eu também tenho. Esse aqui, eu não posso entrevistar, porque eu não descobri não, porque eu não ia entrevistar. Foi? Então, eu não vou entrevistar. Beleza. O meu marido é fraco, não pode entrevistar. O tamanho do cara, ele pega a entrevista, um desse tamanho. Será que eu tô pensando, vem aqui. Será que eu tô pensando? Pensa bem. Se você que tá assistindo agora é uma matéria, então a gente pode adiantar de tudo aqui, é acelerar e jogar de olho na pizza, né? Ah, nossa, então. Vou acelerar aqui, então. A gente chega logo na pizza. Aê, rapaz. Deu certo. Ela tá aqui, ó. Tá aqui, vendo? Ué, aqui, rapaz. Gente, essa pizza aí, olha aqui. Olha aqui. Ué, ué. Ué, ué. Tudo bem, my friend? Olha aqui. Quem quiser conhecer essa pizza maravilhosa, fala o endereço aqui. Rua Pitangui, números... 400 e 5. São muitos. Os pitangui 405, não perda a lagunha aqui. Vem conhecer essa pizza aqui, né? É a melhor pizza de Belo Horizonte. Eu raro conheço. Chegou a hora. Vamos comer, vim. Vamos comer, vim. Eu raro conheço. 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 Isso aqui, ó. O friend está cala. Se você não gostar, é meu se você gostar. Combinou? Combinou? Você viu que eu sou tão sensível que eu sou tão sensível? Combinou até com sua roupa, ó. É você, senhor. Muito obrigado. E você deixasse para encerrar essa matéria? Suas palavras aqui para todo mundo que esteve aqui de prestigione. E quem não pôde estar, quem não foi convidado, o que não ficou sabendo, mas te chamando. Gente, olha, Deus surpreende a gente cada dia. Ele não esquece de nós. Quando você segue ao Senhor, Ele faz o melhor. E hoje eu estou com essa festa tão linda, com a família tão abençoada. Você que me ligou, que mandou os parabéns, o Brasil todo me ligou, Alex. Gente que fora do Brasil me ligou. Poxa, muito especial. Um beijo para vocês. Vou dizer algo. O Senhor sempre faz o melhor. Fique ligado no Senhor, porque Ele está presente naquelas horas que ninguém pode estar. Quando Ele esteve comigo dentro daquele hospital, assim Ele vai estar por você. Eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus. Eu fico feliz que minha mãe antes de partir me entrega o prazer. Deus sabia que não podia ser qualquer uma, não. Deus sabia que não podia ser qualquer uma. Ele me deu a menor. Minha mãe era a menor. Meu Deus. Eu não chego nem os pés da mãe deles, né? Mas é um filhão que parece com o melhor do que você. Não estou para cá com você, não, Zinho. Obrigado, eu te abençoo. Muito obrigado. Ei, é ruim. Todo mundo vai me dar doeste, viu, gente? Mas daqui a pouco você vai se resolver. Ele gritando, orando em línguas, profetizando, curando pessoas. Meu Deus, maravilha. Em cima mesmo, marca em cima mesmo. Deus abençoe. É o balaio cobrindo aqui a festa de aniversário, a ex-net. E mostrando também, primeira vez no balaio, a pizzaria da nossa cidade. Fica bonito, Dizia. Isso, muito legal. Vem aqui, ó, que você vai comer uma pizza maravilhosa. Falei, mas vai achar comigo, porque até agora nada. Até agora só na entrevista. Tchau. 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 Obrigado.